Sou praticamente um dos pioneiros do rock no Brasil. Comecei um movimento de rock e furamos pedra durante muito tempo até que a coisa aconteceu naquele movimento que ficou conhecido como Jovem Guarda. Mas na verdade aquele foi o, vamos dizer assim, um começo do rock and roll no Brasil e depois se transformou como o movimento Jovem Brasileiro, né? Depois teve esse nome de Jovem Guarda. Daí eu parti para várias experiências musicais, né? Fazendo, misturando músicas folclóricas com ritmos brasileiros, né? Fazendo coisas assim, bem, vamos dizer assim, diferentes, buscando caminhos para um estilo novo musical, né? Nessa época foi uma época que eu tive alguns problemas com gravaduras e tudo, e eu decidi dar um tempo. E quando eu pensei em voltar, eu não sabia bem no que voltar, no que começar, no que fazer. E como eu sou criador de cavalos, eu levava muitos cavalos à expulsão, à expulsão agropecuária em Uberaba, em Belo Horizonte. E, de repente, eu comecei a tomar um contato com várias pessoas que iam para os Estados Unidos. E de lá eles traziam o disco do Willie Nelson, do Ken Rogers, da... Tony Parton, na época, os cantores mais antigos, assim, eu já conhecia muito, desde a época do rock, conhecia o estilo do rockabilly, através do go-punk, assim, eu gostava muito daquele estilo. Eu falei, poxa, um dia se eu voltar a fazer música, eu quero me adaptar a fazer isso aqui no Brasil, e eu mostrar, fazer uma mistura da música caipira com a música caótica. Foi aí que me veio a inspiração de começar a compor, ou... e fazer, eu fiz o meu primeiro disco, com a... direção do... e a produção do meu amigo Renato Teixeira. Eu fiz 50 anos de carreira. Nesses 50 anos de carreira, tem um monte de coisa acontecendo, né? Eu tô lançando um livro, onde eu conto toda a minha vida, o meu... O que chama-se Pelos Caminhos do Rock, que eram os caminhos que eu percorri na música, os amigos que encontrei, os problemas que eu tive durante essa carreira, as pedras no caminho, mas as rosas também no caminho, enfim. E aí E aí Obrigado.